Tenho certeza que te amo. Assista até o final essa declaração de amor que eu fiz especialmente pra você, meu amor. E se você gostar da mensagem, se inscreva em nosso canal e abra o seu coração nos comentários, assim como eu vou abrir o meu coração pra você agora. Eu tenho certeza que você é a mulher mais linda e querida de todo o planeta e que você está em meu coração todos os dias. Eu amo você profunda e imensamente e me sinto um homem completo ao pensar que sempre poderei contar com a sua carinhosa companhia. Meu amor, nada é mais confortável e prazeroso do que estar com você, do que sentir a sua pele macia e a sua meiga voz em meu ouvido. A sua fala me soa como uma harpa angelical e o teu hálito lembra a hortelã recém colhida no jardim. Você é tudo o que eu sonhei e por isso sempre estarei disposto a lhe oferecer o melhor de mim e todo o meu amor. Por isso vou me esforçar sempre para estar à altura do seu amor, da sua dedicação e do seu carinho. Obrigado por todos os momentos que você me proporcionou e me proporciona durante todo esse tempo de amor que existe entre nós. Saiba que eu aprendo bastante com você e a cada dia que passa eu tenho a certeza que é você que eu quero ao meu lado por todos os dias da minha vida. Que Deus abençoe a gente nesse dia e que a cada dia que passe ele nos ensine a amar mais e mais e a levar esse amor com toda a sabedoria do mundo. Eu te amo e nunca deixarei de te amar. Você me tornou esse mineirinho apaixonado que sou hoje e não teria como ser diferente. Por isso eu te fiz esta declaração de amor. Se inscreva em nosso canal e venha compartilhar do nosso amor, meu amor, comigo. Abra o seu coração nos comentários. E se você tiver gostado da minha declaração que eu fiz pra você, deixe o seu joinha. Te amo mais que tudo. Disso eu tenho certeza. Ah, te amo mais que chocolate. Todos nós temos, e devemos ir te amar mais. Me, te amo mais que chocolate. Amém.